BOTA VAI, bota vai, bota vai Ai, 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 ai... E a época aqui do momento, aquele peak, aquelas coisas, mena São brava, são brava, são brava, são puta que gana só foda Senta mal vada, kikamal vada Trava na ponta do peak, não para Senta mal vada, kikamal vada Trava na ponta do peak, não para Vem por cima e senta, senta Vem por cima e senta, senta Vem por cima e senta, senta Quero ver você sentar Aê, é um a zero pro DJ Chouro, porra Respeito Mandelão Ai 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 Trava na puta, não pique, não para Vem por cima e senta, senta Aê, é um a zero pro DJ Churu porra, respeita, mandelão É na funk do momento, bota, bota pra bombar Aê, é um a zero pro DJ Churu porra